E a Polícia Federal identificou as pessoas envolvidas no episódio de agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, na Itália. E quem traz as informações pra gente é o Igor Damasceno, que tem todos os detalhes. Igor, mais uma vez bom dia pra você. Essas pessoas já tiveram os nomes identificados? Já foram identificadas? Oi, Ju. Bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham. Essas três pessoas já foram, sim, identificadas. São dois homens e uma mulher. Inclusive, logo depois que eles desembarcaram no aeroporto internacional de São Paulo, foram direto para o hangar da Polícia Federal para prestar depoimento. Essas três pessoas negaram que agrediram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o filho dele lá na Itália. Esse caso começou no fim de semana, no sábado, quando Alexandre de Moraes foi até Roma para fazer uma palestra em um evento lá da capital italiana. Ele foi com a família dele e quando já estava no aeroporto de Roma para desembarcar, para retornar aqui para o Brasil, três pessoas, como eu disse, dois homens e uma mulher, começaram a hostilizar o ministro da Suprema Corte, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda de acordo com informações da PF, eles começaram a xingar o ministro e ele começou um bate-boca. Os ânimos começaram a ficar cada vez mais exaltados quando um dos homens agrediu fisicamente o filho do ministro Alexandre de Moraes. A situação saiu do controle e a polícia italiana, que estava ali no aeroporto internacional de Roma, teve de intervir. O ministro registrou um boletim de ocorrência e quando todos retornaram para o Brasil, assim que desembarcaram do avião, foram prestar depoimento na Polícia Federal. Os três, como eu disse, negaram que tenham agredido o filho do ministro Alexandre de Moraes, negaram que tenham iniciado a briga, mas em nota a defesa da mulher confirmou que ela começou a se alterar no meio do bate-boca e que houve uma confusão ali. O fato é que o ministro Alexandre de Moraes já retornou para o Brasil, deu queixa dessas pessoas, a Polícia Federal já os indiciou, eles já prestaram depoimento e agora eles podem ser condenados por essa agressão. Claro que essa situação acabou repercutindo aqui em Brasília, no meio político. O ministro da Justiça, Flávio Dino, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além de outras autoridades, todos acabaram repudiando essas agressões contra o ministro Alexandre de Moraes e a família dele. Disseram também que esse é um ataque à democracia e que isso é inaceitável. Agora, ainda de acordo com as informações que nós temos, um dos homens que acabaram agredindo Alexandre de Moraes e a família dele é filiado ao PSD e já foi candidato a prefeito, a vereador, salvo engano, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, que fica ali no interior paulista. Esse homem já foi filiado ao Partido Liberal na época em que se candidatou para a Câmara de Vereadores da cidade, mas atualmente ele é filiado ao PSD, que é o partido do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Em nota, a legenda já disse que pretende expulsar o homem da legenda por conta dessa confusão que teve lá em Roma e disse que ataques como esse são inaceitáveis. Juliana? São inaceitáveis mesmo, dentro ou fora da política. Esse tipo de agressão não deve acontecer e quem comete precisa ser investigado e ser penalizado em relação a isso. Infelizmente, a gente está vivendo um cenário político bastante agressivo, né, Igor? E aí, com uma notícia dessa, fica completamente fragilizado o nosso sistema e a gente torce que, de fato, se acontecer uma agressão, que tenha realmente uma penalidade para quem cometeu. Muito obrigada pelas suas informações. A gente volta a se ver amanhã. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.